A Lara é fotógrafa, começou na profissão aos 17 anos por hobby. Um ano depois, a jovem começou a profissionalizar o trabalho e virou microempreendedora individual. E a partir daí vem a necessidade de ser microempreendedora, poder trazer mais benefícios para a minha empresa, para entrar no mercado de trabalho ali em si. E também porque eu queria muito, era um sonho para mim ser empresária, entrar no mercado do empreendedorismo. Foi sempre algo que eu tive em mente. A fotógrafa optou por formalizar a empresa, porque conhece os benefícios. Nele eu tenho benefícios como o CNPJ, que é a dispensa de alvará, a licença para poder exercer ali minha atividade, enfim, estar apta a estar em si ali na minha atividade. Eu tenho produtos e serviços de créditos que são mais facilitados para a minha empresa, eu tenho o benefício de emitir nota fiscal para o meu cliente, da empresa. Em 2020, foram abertas 16.567 empresas no Tocantins. No ano passado, foram 22.813. Com o reajuste do salário mínimo no primeiro dia desse ano, para R$ 1.212, o valor de benefícios e serviços tiveram alterações. Esse foi o caso das contribuições mensais dos microempreendedores individuais. O novo valor referente ao INSS do documento da arrecadação simplificada do MEI passa a ser agora R$ 60,60. O boleto do microempreendedor individual, ele aumenta todo ano referente a 5% do salário mínimo. Então, este ano ele já aumentou, porque o ano já virou e o salário mínimo também já está com outro valor. Então, hoje, o valor base é R$ 60,60. Vai depender do segmento com o qual você é empreendedor. Então, vai ter boleto de R$ 61,60 e vai ter boleto de R$ 65,60 e vai ter boleto de R$ 66,60. Por quê? Se você for indústria, comércio e serviço. Então, depende muito do segmento com o qual você é empreendedor. Então, todo ano tem essa virada de valores de boleto no MEI. O gerente do SEBRAE reforça a importância de não esquecer o pagamento dessa contribuição. Porque esse boleto, ele é importante para ele. Então, assim, o que eu sempre oriento? Pega o seu boleto do MEI e coloque ao lado da conta de energia, ao lado da conta de água, lá na geladeira. Ou na sua pastinha. Para quê? Porque esse boleto é que dá garantia aos direitos que a lei do MEI prevê. Como? O auxílio-doença, o auxílio-morte, a aposentadoria. Porque é nesses valores que estão esses tributos e esses encargos.